Sonhar indo para a igreja, a igreja é vida espiritual, né? Então, sonhar indo para a igreja é muito bom, é um sonho muito bom. E bem vestido, né? Então, preparo. Agora tem um detalhe, né? Que a calça dele era super larga, e ele se sentia muito bem. Calça apertada é sufoco. E calça larga, calça está ligada à vida material, e a brusa está ligada à vida emocional. Mas aí o primeiro elemento é indo para a igreja, então vida espiritual. A calça frouxa também está ligada à vida regalada. Porém, se for frouxa demais, é algo que não lhe cabe. Mas ele se sentia bem, essa parte aí dele se sentir bem é bom, né? O sonho é bom. Então, o sonho, aparentemente, é muito bom. O que deixa a desejar é esta calça. Essa calça é larga demais. É. Aí deixa a desejar, né? É esta calça. Essa calça é larga demais. Então, assim, essa calça larga demais pode ser um comportamento muito, assim, à vontade. Entendeu? É. Porque a calça frouxa, ou larga demais, está ligada a coisas que não te cabem. Calça apertada, sufoco. Mas calça frouxa também está ligada à vida regalada, à vontade demais. Então, essa parte da calça frouxa não é bom. Os pastores olham para mim e se admiravam, batendo palmas. Isso é bom. Isso mostra a vida espiritual ativa. Igreja não está ligada à igreja. Igreja está ligada à vida espiritual da pessoa. Pega. Da mesma forma que feira está ligada à vida financeira, à vida do cotidiano. Calça frouxa é a situação que não te pertence. É. Calça rochada, situação sufocante. Qualquer coisa rochada. Sapato, camisa, brusa, é sufoco. Qualquer coisa frouxa é coisa que não te pertence. Aí tem uma leve, depende dos detalhes, quando a brusa é frouxa ou a calça é frouxa, mas a pessoa está se sentindo bem, aí fala que a pessoa está regalada. Ou seja, aquela pessoa que está à vontade, não está nem aí, está fora das regras. É. Mas isso não atrapalhou ele em nada, que ele chegou na igreja e os pastores aplaudiram ele. Esses pastores estão ligados à vida espiritual. Anjos. É. Não são os pastores da igreja A ou da igreja B. Seriam anjos. É. Seria a igreja, sua vida espiritual, a roupa, o preparo que você tem para a sua vida espiritual. Mas nesse preparo existe uma folga que é a calça, né? Eu perguntava se não precisava apertar. Eles falavam que não, de vida eu estou me destando. Estar me destando, ou testando, eu acho, né? É. A questão é o seguinte, que você estava bem. Né? Estava bem. Se a pessoa está bem, o sonho já começa certo. Né? Vida é vida regalada no sentido de estar à vontade. É. Estar à vontade. É como bermuda. Estar à vontade. Né? Então, assim, a vida arrochadinha, aí vai para sufoco. É. Brusa, paletó apertado, sufoco, sufoco, situação sufocante. No tamanho certo, pronto. Mas é frouxo, ou seja, o calor está grande e tal, então aí já dá outra conotação de vida regalada. Ou seja, aquela pessoa que está bem, está de bem. É. Então, esse sonho é bom. Mostra a vida espiritual. Esses pastores batendo palma para você, significa algo espiritual gostando de você. Né? É. Ok? Que se cumpra, né? Que se cumpra. Você está todo arrumado, está todo preparado.